e salve salve galerinha fazendo mais um vídeo aí para vocês aí espero que vocês gostem deixa seu like compartilha se inscreve no canal ativa o sininho para tá recebendo as notificações dos próximos vídeos e também das live que a gente fazer beleza então bora lá para aquela partida para aquela game play aí para vocês aí para buscar um adversário aqui quanto isso já vai deixando seu like beleza para aquela fortalecida e para o canal aí você vai conectar rapidão aqui com o adversário verificando status de conexão atualizando dados nosso adversário em 1436 pontos aí no online aí ver como é que vem o time para jogo saca vai cansado né vamos colocar o cafu ali o segundo tempo a gente vai entrar com rala de forlã a linha e forlando deixa o robin quim ali eu eu vou basta ir no ótimo dele aí praticamente completo de ar que só faltou o goleiro de um time brabo do homem time brabão em time top 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 topzera mesmo time completo de aico praticamente em que só faltou o goleiro em às vezes ele pode até ter o goleiro em ele tá usando o donnarumma então bora lá né e bora lá para aquela partida insana aí para vocês aí vai começar com ele ali ó e bora lá firme forte na marcação aqui e a gente espera que todo este bom clima se reflete tá recuperar essa bola aqui para gente o ataque né é mais forte ele tá pelando começa mas bateu para fora hein é quase que ele fez já veio com perigo aí no ataque eu saio jogando aqui o elite a primeira eu tentei enfiada de bola aqui o vomito mas não chegou até ele campo já sempre esse porro e no meio aqui ó ó segura passou robson bricou cruzou na área de cabeça vieira nossa goleiro salvou agora em o net vi tá lá é dele o garotinho um a zero aí o goleiro salvou na primeira em e no rebote que sobrou para o nerd ver e para lá tentar recuperar essa bola aqui e vai tentar aquele que que off mal do uso quase o campo o próprio seu jogando errado mas campo já interceptou ali e errar o ambas tentei tocar ali o adversário vem com tudo em galera boa e o cara tá pressionando humm caraca rebate rebate acabou ainda sobrando para o cara acho engraçado isso pô nem no jogo real acontece essa roubada de bola que aconteceu aí quando é que pega a bola não dá quando para eu seguir com ela no pé tá lá robin kim que que off maldoso o que que off maldoso com robin kim boa robin kim bruto monstro brabão e esse é brabo em galera robin kim é brabo a bola na frente para ele se ele chutar para o gol praticamente é gol ele tem uma finalização muito boa e aí né de ver um caramba essa bola não chega no não consegui tocar e bora lá e ele vem pra cima e a gente tenta se defender como pode demonstração o tempo de bola uma roubada que merece vamos tentar tirar a marcação dele né ele tá tentando marcar o nosso passo ali bora tocar a bola bora trabalhar bola dentro de campo a gente trabalha humm caraca não chegou no no brabo ali ele joga muito bem ele toca bem a bola é um jogo difícil aqui galera a a jogada bonita dele meu time falhou ali na marcação falhou ali na marcação 2 a 2 é um jogo bem disputado galera o cara joga bem a gente tem que reconhecer quando o cara joga bem e ele joga muito bem está tudo igual mais uma vez e num jogo disputado como esse tem que aproveitar as chances e eles aproveitaram vambastem golaço de vambastem haha kikioff maldoso vambastem tá louco meu e deu a girada de corpo legal ali girou legal ali ó pancada vambastem a finalização tem uma finalização muito boa então ele girou abriu espaço pode chutar pode chutar que praticamente é caixa vai chutar lá pra frente lá que já vai acabar o primeiro tempo aí ó jogão bem disputado aí a gente ainda tá na frente aí mas o menino joga bem hein e ele vai vir com tudo aí pro segundo tempo então bora lá pro segundo tempo aí bora aguardar aqui ele vai tá mexendo no time dele aí né bora lá a gente já consegue aquele outro kikioff maldoso tá lá kikioff maldoso robin king boa garotinho robin king galera 4 a 2 naquele kikioff maldoso boa 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 abrimos 2 gols de vantagem aqui né vamos manter o foco manter o pique aqui porque o cara joga bem a gente não pode relaxar no jogo não podemos relaxar não tentar fazer mais pra matar o jogo de vez ele joga bem ataca bem quase que a gente consegue criar uma jogada de ataque aí se defendeu bem se o vambas chega tocando a jogada ia dar boa quem vem boa boa peterchek peterchek parece que puxou a bola ali do pé do do cafu eu tô com a bola a gente tá ganhando manter a posse de bola é essencial humm caraca ele foi salvado bem na hora do chute pra fora eu mexo no time apertar um pausa aqui vamos 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 colocar o Hallad né vamos colocar o Hallad e o Forlan e o Robson já tá meio cansado vamos colocar o NEDV aqui e eu coloco o Cruyff aqui no meio fechou daí o time eu faço diferente vou fazer diferente galera vou 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 recuar aqui o back and ball de volante aqui também pra ele ajudar na marcação fechou deixou o NEDV ali vou tentar fechar a casinha só manter a posse de bola agora e tentar os contra-ataque pra gente matar esse jogo fechamos com três volantes ali o back and ball aqui o back and ball tem uma boa assistência tentei tocar ali com o Forlan mas não deu certo o toque não mas já recuperemos só manter a posse de bola vamos trabalhar a bola bem tentei enfiada de bola pro pro Hallad a marcação conseguiu interceptar agora fica bom pra gente porque nessas alturas do campeonato ele pode tá um pouquinho nervoso ele vai forçar a jogada e daí nele forçando a jogada onde que a gente consegue recuperar a bola e tentar um contra-ataque né olha lá olha o Hallad o Hallad bateu em cima do goleiro por caraca boa delete fim de jogo aí jogão galera hein merece o like de vocês aí jogão menino joga bem a gente conseguiu aproveitar as chances aí e a vitória veio né conseguimos aproveitar as chances segundo tempo aí a gente conseguiu anular a jogada dele aí o Robin King aí foi o destaque do jogo vocês podem perceber que todos os jogos que eu que eu tô trazendo aí pra vocês aí o Robin King tá se destacando bem você pode perceber que ele tá se destacando muito bem aí nos jogos aí sempre tá sendo um homem importantíssimo aí no jogo aí tá aí o time jogou bem marcou bem conseguimos anular o ataque dele nesse segundo tempo aí e trazer essa vitória insana aí bora lá ver quantos pontos a gente ganhou aí no online fomos aí pra 517 pontos aí no online aí lembrando pra vocês que a minha maior pontuação no online aí foi 530 1538 agora a gente tá com 1537 só que esse não é o objetivo não o objetivo é só trazer conteúdo aí pra vocês aí beleza espero que vocês tenham gostado desse vídeo ficam todos com Deus e até o próximo tô ficando por aqui fui